Oi, meu nome é Clara Fidler. Eu sou Yalan Câmara Batista. Nós somos alunos do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, do campus Telfotone, e nós cursamos o terceiro ano de informática para a internet integrado ao ensino médio. Bom, nesse curso você poderá aprender várias coisas sobre a área de manutenção, redes, desenvolvimento de site, algoritmo, banco de dados. Dentro do curso nós vamos ter várias aulas práticas em relação à manutenção de computadores, em sala como por exemplo instalações de sistemas operacionais, sem contar também no desenvolvimento de sites que são feitos ao longo do curso. Cabe ressaltar que a funcionalidade, a finalidade do curso, ela é ter o foco principal de tornar o aluno apto para a internet, como o próprio nome diz. O diferencial do curso do Instituto é que a gente faz o curso integrado ao ensino médio, ou seja, os alunos entram aqui no primeiro ano do ensino médio e junto com as matérias técnicas a gente faz também as matérias do ensino médio da grade curricular. E nós temos uma grade de professores, professores, docentes qualificados para o ensino e também laboratórios específicos para as áreas. Por exemplo, nosso curso ele abrange três diferentes laboratórios de aprimoramento das matérias, onde a gente tem as nossas aulas. E também existe o laboratório interdisciplinar que abrange as matérias de biologia, química e algumas matérias de outros cursos. Bom, além disso, nós temos os projetos extra classe, que eles trazem para você conhecimento, além do que a escola, na verdade, além do que a sala de aula pode te dar. Dentre eles, nós destacamos o projeto de extensão, o projeto de pesquisa e os projetos de ensino, que são três categorias diferentes. que os atuantes neles são os próprios discentes, auxiliados pelos seus coordenadores, que serão os professores dos cursos ou os professores do próprio ensino médio. A título de exemplo, eu já tenho dois projetos concluídos e um em desenvolvimento. E no último em desenvolvimento que eu faço, para vocês terem uma noção da abrangência desses projetos e das oportunidades, eu estou desenvolvendo um sistema para o mestrado de uma menina. Outro exemplo de um evento é a Semana Integrada de Eventos, onde pode ser exposto todos os projetos que foram feitos pelo Instituto Federal do Norte de Minas. Bom, portanto, ao finalizar o curso, vocês terão várias oportunidades no mercado de trabalho, afinal, essa é a proposta do governo pelos Institutos Federais. E você pode atuar em várias áreas, como na manutenção de sites, ou até mesmo em uma pequena loja arrumando computadores, entre outros. E é isso. Nós ficamos felizes por compartilhar um pouco sobre a nossa experiência com vocês e esperamos ter nos ajudado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.